Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa mano, tô daquele jeito no pique do Goiás Tô indo lá pra faculdade agora rapaziada, estudar É galera, pra quem tu sabe eu faço faculdade de análise de desenvolvimento de sistemas Eu tô no último semestre, é eu tô terminando as matérias que sobraram galera Porque tipo assim, como assim Mike as matérias que sobrou? Eu estudava em uma faculdade lá no centro, no Enfio E eu peguei, lá era muito puxado mano, porque eu trampava na época Trampa até hoje, trampava E tinha que ir pra faculdade ainda, tá ligado? E a faculdade lá era bem puxada mano, eu acabei mudando pra essa Que é praticamente o mesmo curso, tá ligado? Lá era a ciência da computação, mas no final né mano Aí, nessa transferência aí eu já caí meio longe na outra faculdade Só que eu tenho que fazer essas duas matérias, por isso que eu tô indo lá ainda Mano, quem tá chegando agora? Deixa aquele like no vídeo, vamos arrebentar o like aí rapaziada Vamos fazer esse vídeo passar de 10 mil likes Demorou? Tamo junto! Anso comando! Nossa senhora, bateu um negócio aqui Deixa eu fechar a viseira rapaziada, senão nós morre mano Bater um bicho no olho tio Bater um bicho no olho, machuca aí mano Bater a 120, 130, bater um bicho no seu olho mano A pancada é doída tá? Tá um trânsito mano Tá ligeirão Agora fui Ó o táxi dando certo, dando bagulho E daquele jeito Quem me viu mentiu, quem ouviu é verdade Mas passa tão rápido Você dá tempo do cara ouvir Vamos estudar rapaziada Não sei se o carinha tá na frente ou não Eu freiei né, não há dúvida Nossa! Eita burro! Louco que você sai acelerando essa moto, mano Chega na faculdade Tá todo mundo calmo e você tá aceleradão, tá ligado? Sério véi, você desce no gás Rapaziada, seguinte mano Me segue lá nas redes sociais No Instagram e na página do Facebook No Snap também Mas no Snap eu mexo menos Porque o celular é uma bosta E trava tudo É foda mano Não dá nem pra ver uns peitinhos Não dá nem pra postar uns bagulho mano Porque trava tudo Tá ligado? O celular trava mano Daí aparece lá O aplicativo parou de funcionar Deseja aguardar ou fechar Daí você clica em aguardar e ele fecha Acontece É a mesma coisa que você falar Ok, tá ligado? Não fecha aí pra nós aí Fecha tudo que não vai desligar E ligar o telefone de novo Vou voltar a mexer Aqueles mano Não tá fazendo com cooler ali Só que os cara vai pra uma festa Com coolerzão Seus horas Sexta-feira à noite né mano Sete horas Vocês querem grau? Cadê o grau? Olha o grau aqui rapaziada Vocês gostam de grau? Grau? Grau de XJD Ai caralho É moleca O bagulho é louco Grau de 130 no bagulho Grau de 130 no bagulho O pneu baixou no chão O pneu baixou no chão Mano Você tá de cento e poucos por hora Aí é hard Tá? Lamento Eu preciso se dar um contra Ainda mais não é que é pobre Favelado Não tem amortecedor de direção Tio Precisa lá Lamento Agora um Você estica a moto né Já chega no lugar mano Bem na curva Não dá pra passar Que eu não sei se vem Vai que eu trombo o Renato Vindo chutado É não molecado Pessoa vem outro louco De XJD Também É Nossa Essa moto É foda Fala A gente tem que não like Essa moto hein mano Não é pra passar lá na frente não É pra caçar mesmo Viu o escape estralando mano Tem uns pipoca Deve sair uns truchão de fogo Desse tamanho mano Corredor sem a mão rapaziada Se vocês gelam né mano Um guincho aqui não passa hein mano É muito arriscadinho demais pra sair Também com o carro fechando não é agora Que que é isso aí Um guincho mano Que Deus não livre de você filho Sai de perto de mim Um guincho Um guincho Um guincho Corre que é um guincho rapaziada Pessoa o guincho leva a moto mano Aê foda hein Não É louco Quanto será que vai pega Quanto será que tá o top speed da minha moto mano Faz muito tempo que eu não coloco ela na estrada Eu acho que eu tô precisando fazer isso rapaziada Sem mancada Que que vocês acham mano De eu pegar e Sei lá Dar um roleio Foda que eu não tenho um macacão tio Daí você faz um vídeo aí Quando eu era um canal Era um muito menor Eu fiz vídeo e os caras reclamam Cadê o macacão Macacão quase Mano um macacão Pra você andar de macacão Bota certinho É quase 3 mil Cara Você não compra à toa E eu só não faço investimento desse mano Porque Eu vejo os acidentes de estrada Muito fatal Tá ligado É difícil Porque você cai a 200 né mano O bagulho você cai em outra Você cai em outra pegada tio Não é igual cair de bicicleta não Não é igual cair de titã também não Cair a 200 Pra agora é louco Na estrada 200 é a velocidade média Trau moleque Chegando a Facu E apavorando A S10 Essa S10 é bonita Só que Desconfortável Andei Não curte não Vocês estão ligados Que aqui é o viaduto Pode ser o rolê que for Mas É o viaduto Rapaziada Me desculpa Galera Que não curte Corte de giro Mas esse viaduto Sempre que eu passo por ele É sagrado Dar esse corte Tá ligado Então Tamo junto Vou deixar no estacionamento Do tiozinho ali Mano Vocês falam Que é uma porteira Não precisa de giro Não Trago Tá cheio de novinha Ali na frente E eu só vou chegar Observando Opa Boa noite E é isso aí Rapaziada Vou terminar o vídeo Por aqui Muito obrigado A todo mundo Que tá acompanhando Se você gostou Deixa aquele like Me segue Nas redes sociais O link do meu Segundo canal Tá aí também Na descrição E até a próxima Valeu Fui